Outro ponto importante para a gestão do passivo é você ter informações gerenciais, são os relatórios gerenciais. É importante o dia a dia, os cálculos estarem corretos, senão as informações gerenciais não vão estar corretas. É importante as impugnações, as contestações, os recursos estarem da forma correta. Mas, como departamento jurídico, por exemplo, ou até escritório prestador de serviço, você precisa ter informações gerenciais daquela base. Então, aqui, o que eu trouxe para vocês é um dashboard, um BI com informações... Deixa eu mudar aqui. Com informações de um levantamento de passivo que foi feito. Qual foi o serviço? A gente tem que sempre determinar qual a intenção final destes projetos. Então, no começo, a gente faz todos esses parâmetros, inclusive os alinhamentos dos relatórios. Então, neste trabalho, o que a gente fez? A gente atuou nos cálculos iniciais desse processo, apuramos toda a base inicial dos processos, apuramos todas as condenações, todas as últimas fases, para fazer um comparativo das verbas que os reclamantes pediam versus as verbas que os autores eram condenados, que a empresa era condenada. Então, a gente vai ver aqui que tem uma divergência. Então, a gente precisa focar sempre no ponto principal. Eu vou dar play aqui no videozinho, aí não tem áudio, eu vou falando. Então, aqui do lado, a gente tem a parte das verbas mais pedidas. Então, as mais pedidas são pensão, horas extras, e vem uma lista gigantesca. Em cima, a gente tem o top 10 das mais pedidas. E também as verbas mais condenadas. Então, a gente tem o top 10 das mais condenadas, só que quando a gente vai fazer um comparativo, a verba mais pedida é a pensão. A verba mais pedida é a pensão, e a verba mais condenada são as horas extras. E adicional de periculosidade. O adicional de periculosidade não era uma das verbas mais pedidas. Ela era a quarta em relação à inclusão da pensão. Então, assim, cognações de pensões estão funcionando, não estão sendo condenadas. Mas precisa voltar um olhar aqui para as horas extras. O que está acontecendo? Está pagando incorretamente? Está com algum problema no cartão de ponto? Alguma informação o juiz não está entendendo nos seus olerites, né? Nós temos um outro cliente aqui que a gente fez o mesmo trabalho de levantamento de passivo. E a gente fez um estudo na questão das horas extras, porque eles eram sempre condenados em horas extras. Eles pagavam corretamente os valores, mas a discriminação nos olerites, então a forma que ele descrevia o pagamento das horas extras não estava sendo aceito pelo juiz. Então a gente falou, vamos alterar essa nomenclatura, vamos incluir dessa forma, que talvez seja mais aceito pelos juízes. E a partir daí, é claro, ela tem um passado de condenações, mas a partir de então essas condenações caíram muito, né? Porque a nomenclatura ajudou que o juiz entendesse como que eram pagas horas extras desse cliente. Era diferenciado mesmo, ele tinha uma forma diferenciada de pagamento de horas extras, mas separando da forma que a gente orientou, ele teve mais êxito nas condenações. Isso a gente já explicava desde a contestação. A gente não chegava na execução, na parte de apresentação de cálculos, impugnações de cálculos e falava desse tema. Não, a gente chegou e fez a partir das condenações, das contestações, para explicar como que era feito o pagamento dessas horas extras. Tá? Outro indicador muito importante que a gente consegue extrair desses levantamentos de passivo, dessas auditorias de passivo, é a parte de responsabilidade de funcionários terceirizados e funcionários próprios. Quando a gente filtra por funcionário próprio, a gente não muda muito o cenário. Continua os maiores pedidos sendo pensão e horas extras, e as maiores condenações serem horas extras e adicional de periculosidade. Que é o que a gente está demonstrando aí no relatório. Só que quando a gente vai mudar para funcionário terceiro, a gente já vai ter um cenário bem diferente. A gente vai conseguir ver que uma parcela que não estava aparecendo aí no stop, mas começa a aparecer, que são as verbas recisórias. Então, é necessário fazer... Aqui a gente podia, inclusive, incluir mais um filtro de qual empresa terceirizada, para ver qual está sendo mais condenada em verbas recisórias, ou outras verbas mesmo. Se ela é uma empresa saudável, se ela está arcando com as despesas dela, ou se está sobrando para a empresa que está recebendo a prestadora de serviço, se tem condenações subsidiárias. Então, precisa sempre ver a solvência também das empresas, para evitar que essas condenações virem para a empresa que está recebendo a prestação de serviço. Outro indicador que é importante ter em qualquer gestão de passivo é a localidade. Então, em São Paulo, por exemplo, fica bem parecido. Nesse cliente, se eu não me engano, a maior base dele era realmente em São Paulo. Então, quando faziam um comparativo de outras regiões, era um pouco mais simples, tinham menos processos. mas empresas que estão aí pelo Brasil todo, é importante ter essa segregação de região. Então, o que está acontecendo na região 1, na região de São Paulo, que está sendo feito de correto, que eu posso aplicar na região do Rio de Janeiro, por exemplo? Quais impugnações que estão valendo em São Paulo que eu posso manter no Rio de Janeiro ou, enfim, qualquer outro estado? Então, ter essas conversas entre as gestões internas também é importante. É importante ter esse comparativo. E o outro último indicador que a gente trouxe é por centro de custos. Então, dentro da própria unidade, pode ter outro centro de custos, também pode compartilhar alguma coisa que está fazendo, que está dando certo, para evitar certos tipos de condenação dentro de uma única unidade, pode ter um setor que não está perdendo hora S e está perdendo outra verba. Então, sempre se conversar entre essas gestões de empresas que são nível Brasil. Outros indicadores que a gente pode sempre trazer nesses relatórios é a separação por juiz, por vara, por advogado de reclamante, enfim, o universo de indicadores que a gente pode trazer quando a gente parametriza um levantamento de passivo é gigantesca. Principalmente clientes que têm um sistema jurídico, as informações podem ser extraídas desse sistema também, e a gente consegue trazer informações mais ricas para a gestão do passivo mesmo. É importante ter essa visualização bem estratégica dos indicadores. É importante trazer uma visão diferenciada, porque os cálculos em si vocês vão ter os valores assertivos, vocês vão ganhar no dia a dia, vão perder algumas coisas na execução, mas onde que é o meu calcanhar de Aquiles? Onde que eu tenho que melhorar? Você só vai conseguir ver através de informações estratégicas e relatórios gerenciais. o que é o meu calcanhar de Aquiles? Eu vou deixar de ver Obrigado.